Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu quero refletir sobre o papel da Rede Globo de televisão na comunicação brasileira hoje, durante o governo Bolsonaro. Não é o momento agora, o dia de hoje, que nós estamos colocando esse vídeo, não. Estou falando agora desse momento do governo Bolsonaro. Me parece que a Rede Globo, ela volta, ela recua na sua própria história em relação ao governo Bolsonaro, se comportando exatamente igual ao modelo adotado durante as gestões de Leonel Brizola no Rio de Janeiro e também durante a campanha de 1982, quando associada ao grupo Proconsult, que era um grupo responsável pelas primeiras maquininhas, por aquelas maquininhas da contabilização dos votos, associada com essa empresa, a Globo tentou tirar a eleição de Leonel Brizola. Mas durante o governo de Leonel Brizola, de 1982 a 1983 a 1986, houve muitas intrigas, muitas confusões. Aquilo que o jornalista Alexandre Garcia chamou, num comentário recente, de fuchico. E que é muito ruim para a credibilidade da imprensa, porque a imprensa tem que trabalhar com fatos, ela tem que trabalhar em cima daquilo que é a verdade dos fatos. Ou seja, trabalha os fatos e apresenta para a população através de notícia. É esse o papel da imprensa. Não é de ficar brigando com o presidente da República, como está fazendo agora em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Com todos os defeitos que ele possa ter, com toda a sua sinceridade excessiva e exacerbada, a Rede Globo não tem o direito de fazer isso com sua audiência e nem com o Brasil. Aliás, eu não falo nem sobre a história da Rede Globo, porque se a gente for falar sobre a história da Rede Globo, aí isso aqui não seria um vídeo, né? Seria um tratado de sociologia, de ciência política. É uma história lamentável. Mas enfim, a Globo ficou calada com as agressões que foram feitas contra ela pelo então presidente Fernando Collor de Mello, que no governo federal foi um dos que mais perseguiu jornalistas, processou jornalistas, tentou jogar jornalistas na cadeia, falava contra a Rede Globo praticamente todos os dias durante a crise com o irmão dele, o Pedro Collor de Mello. A mesma coisa acontece em relação ao então presidente Fernando Henrique Cardoso. A Globo viu todas as questões irregulares que foram praticadas pelo governo. Os benefícios atribuídos a parlamentares para a emenda da reeleição foram determinantes para uma situação lamentável que nós vivemos no Brasil de hoje, que é a falência do país. Então isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso. A Globo simplesmente silenciou, registrou os fatos, muitas vezes em notas cobertas, em matérias pequenas, simplórias, que não refletiam absolutamente a grandeza daquilo que se estava fazendo contra o Brasil. Isso também aconteceu no governo Lula. Quem mais do que Lula é responsável por falar contra a imprensa brasileira? Lula é um dos que fala mais contra a imprensa brasileira e que mais ataca a rede Globo de televisão. E aí vem essa revista brasileira que foi um lixo, não vale nada. Falou da mesma coisa. Eu conheci muitos meios de comunicação salida. Cada um olha para o seu rabo. Aí vem de olhar para o rabo dos outros. E durante o seu governo, durante os desmandos do seu governo, no episódio do Mensalão, no episódio do Petrolão e de toda a roubalheira implementada pelo PT no Brasil de mandar dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Bolívia, dinheiro do povo brasileiro que não volta. O que foi que fez a Globo? Silenciou. Não fez um único editorial. Não fez um único editorial também durante o governo da Dilma, porque, na verdade, a Dilma foi daquele modelo de dizer que era a favor da liberdade democrática, mas, por baixo, mandava rios de dinheiro para silenciar a imprensa e para instrumentalizar os chamados blogs sujos. Mas a Globo também não se posicionou contra a Dilma. fez algumas matérias no início da crise econômica provocada pela reeleição da Dilma e imediatamente recuou. Foi possível você sentir. Foi um programa num dia de sábado à noite. Eu lembro demais. Estava conversando com a professora Pedrina, minha mulher, num dos restaurantes da cidade de Autos, quando a televisão ligada no Jornal Nacional mostrou a postura, a linha editorial do programa, mudando completamente para ficar a favor da então presidente Dilma Rousseff. E a mesma coisa a gente viu com o Leonel Brizola, nos governos que ele exerceu no Rio de Janeiro. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, neste mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo, que se manifestou na quinta-feira, não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagir contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por duas vezes contra a vontade da Globo elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. A gente comenta isso porque é a realidade. O Leonel Brizola fazia críticas à Rede Globo e a Rede Globo respondia. Havia uma disputa. Agora, o presidente Bolsonaro, ele ataca e a Rede Globo responde. E responde não dentro daquilo que se espera. Por exemplo, combate a questão do Covid-19, supostas irregularidades existentes nas ações do governo. Mas como se fosse uma campanha retórica, como se fosse uma campanha de discurso, como se fosse uma campanha meramente falaciosa para desestabilizar o inquilino número um do Palácio do Planalto. Não. É claro, estamos aqui fazendo nenhuma defesa, dizendo que a Globo não deve atuar, que a imprensa não deve atuar. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que são meias-verdades e que existem situações pontuais que a emissora ataca para garantir aí uma visão supostamente crítica dos fatos, mas que no que é relevante para a defesa real da sociedade brasileira, ela tem silenciado, tanto agora quanto ao longo do tempo. Então, quero que você que assistiu esse vídeo, deixe aqui o seu comentário, tá bom? E vamos para diante. Você curte o nosso canal, tá? Deixe o seu gostei, se inscreve, ative as notificações, se possível compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e vamos para diante, tá? É Tony Rodrigues Além da Notícia.